Quer uma recomendação de filme para você assistir? Que seja um filme diferenciado, que tenha investigação, que tenha traição, que tenha romance também, de certa forma? Fernanda Machado e Matheus Solano interpretam Confia em Mim. Os dois interpretam um casal no filme, onde um grande plot twist vai mudar tudo que você está esperando para aquele filme. Vale muito assistir por conta dessa mudança. Os dois se conhecem no ramo gastronômico, onde a Mari, de Fernanda Machado, é uma grande chefe de cozinha, com muita aspiração, mas que é constantemente diminuída pelo seu chefe e do seu potencial. Matheus Solano surge na sua vida como um homem encantador, embora atrapalhado, e que estimula que ela cresça bastante. Claro que eu não posso, nesse vídeo aqui, te dar nenhum spoiler da trama, a não ser que um plot twist vai mudar tudo que você está esperando em busca dessa personagem que tem tanto a mostrar, mas acaba sendo tão subestimada. Confira esse filme na Netflix e deixa aí nos comentários o que você achou. Compartilha para mais gente, para que a gente possa conversar de cinema nacional juntos. Então até a próxima. Valeu!